É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na areca com mais um produto novo aí, lançamento aí, banjolin. Quem quiser comprar esse banjolin bonitão aqui, ó, só entrar no meu site já tá disponível pra você. Você que tá me vendo aí, você mesmo pode ser o dono desse instrumento, hein. Vai lá rapidinho que essa aqui é peça única pra você tá comprando, ó. Uma novidade aqui na escala aqui, tá vendo? Tem uns pontinhos aqui com a marcação pra você não se perder que a escala dele é larga, né. Aqui pra você ver aqui, ó, a escala grande, a escala aumentada, né. Aqui é um sol maior, tá vendo? Você tem tudo isso aqui de escala pra tá trabalhando. Sol, lá, si, dó, ré. E aí vai, beleza? Então tá dando a passada pra você no seu dono desse instrumento aí, ó. Quando a música é que o camarada da internet pediu, eu ia esquecer o nome dele aí, vou botar um negócio aqui, ó. E aí vai, beleza? E aí vai, beleza? www.emersonbrasamusic.com.br Valeu? Esqueci a letra aí, mas tá tudo certo. Valeu, rapaziada!